Olá pessoal, estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo. Neste vídeo, irei gravar o novo Lea Bela Rocha, gratidão. Espero que gostem, curte, compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal. Vamos lá! Tudo foi feito por Ti Tudo é dado a Ti Tudo foi feito por Ti Tudo é dado a Ti E não há palavras pra expressar O que fizestes pra me salvar Obrigado, Senhor Pelo Seu amor Como é bom viver, meu lágrimas Obrigado, Senhor Pelo Teu favor Nossa esperança está em Ti Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as visões A sabedoria Tudo bem ver, meu lágrimas Tudo bem ver, meu lágrimas Deus foi impossível Que nos surpreende Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Deus, Senhor Pelo Seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Deus Obrigado Tu és o Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Obrigado, Senhor Legenda Adriana Zanotto